Paulo Mude, um dos livros sagrados da humanidade, narra que o mercador do deserto, antes de realizar a sua última viagem, chamou a esposa e apresentou-lhe a relação dos seus bens, das suas preciosidades. Levou-a até o cofre e abrindo, mostrou-lhe as escrituras de propriedades, os documentos que lhe davam posse de vários braços escravos, e falou-lhe que ele confiava a oportunidade ditosa de administrar os seus bens. De imediato, conduziu-a à herdade imensa, e lhe apresentou os celeiros abarrotados de grãos e de frutos secos para serem distribuídos. informou-lhe ato contínuo que outras caravanas passariam por ali, para poderem levar e trocar especiarias e tapetes, para que a sua casa pudesse cada vez enriquecer-se mais. Por fim, levou-a a alcova onde estava dormindo o filho único do casal. Criança de dois anos e tomado de peculiar internecimento, solicitou a companheira adorada que investisse todos os bens da preservação da vida e da paz daquele anjo que lhe representava a maior ambição da vida, o coroamento da sua existência matrimonial. Se for necessário perdermos tudo para preservarmos nosso filho, não vacile. dispõe-a dos bens que passam e guarde no escrínio do seu amor esta joia que Deus nos confiou, para que tenhamos a felicidade de sermos bem-aventurados na terra. Voltarei, passadas quatro luas, retornarei a nossa casa e nunca mais viajarei, porque as nossas propriedades entre Bagdá e as terras distantes da longínqua Amadã serão tais que se muitas vidas tivermos para viver, os nossos bens não serão abalados se gastarmos de maneira imprevidente. Depois de voltar, estaremos juntos, viveremos felizes e o legado imenso dos meus bens para o nosso filho há de permitir que ele tenha sobre a face da terra na sucessão dos evos, tantos filhos e uma prole tão grande quanto as areias do deserto imenso. Beijou-a e se foi. A caravana partiu na direção das tarefas a conquistar. Passaram-se largas às noites de lua e tristes às noites de escuridão. Terminado o prazo, como recomendam as tradições do Alcorão, à véspera da chegada do Senhor, veio um servo anunciar à família o lugar em que ele se encontrava e a hora provável da sua chegada ao lar. A esposa mandou preparar a estrada, adornou as tamareiras em tons de festa, mandou a sear a propriedade, escolheu um repasto opíparo e a hora aprazada com tocadores de flautas, obóias e tambores, esperou que a caravana se adentasse e ele saltasse do camelo coberto de pó, abraçasse-a para o beijo tradicional e antes de qualquer indagação ele perguntou, e nosso filho, desejo agora ver nosso filho, ao que ela redarguiu serena, com um sorriso desenhado no rosto amigo, pela ordem. As tradições mandam as abluções, depois o repasto e da mesma ordem com que me entregaste os preciosos dons da nossa casa, eu te os devolverei até o momento de entregar-te o nosso filho. Ele inquieto foi à piscina e banhou-se, servos untaram-lhe o corpo de óleos e de perfumes preciosos. Vestiu a indumentária, pôs o albornoz, sentou-se à mesa baixa e enquanto bailarinas traziam a alegria da música, dos movimentos para adornar-lhe a festa de chegada, ele fez o repasto e pediu à esposa baixinho, vá buscar nosso anjo. Ao que ela novamente anunciou pela ordem, da mesma maneira que me entregaste os bens, eu os devolverei até o momento do nosso anjo celestial. Levou-o ao cofre e o abriu, apresentou-lhe documentos novos, explicou. Durante a tua ausência, eu me posso, já que tarde, ser uma administradora feliz e inspirada, porque adquiri propriedade e circunvizinhas. Logrei comprar escravos novos e jovens da Núbia e da Dalmácia que passaram aqui com caravanas festivas. Tive a felicidade de trocar muito bem, temaras secas e figos, por grãos de trigos preciosos, para abastecer nossos futuros celeiros de pães. Desejo colocar na mesa da tua sabedoria, aquilo que a minha habilidade de mulher logrou, conseguir com eficiência. E diante do entusiasmo que se lhe desenhava no rosto, o marido beijou-lhe as mãos emocionado e lhe disse agora, o nosso filho, ainda cedo, levou a porta do fundo da propriedade e mostrou-lhe o campo coberto. Estava ele semeado, jasmineiros em flores balsamizavam a natureza. O trigal maduro oscilava ao contacto do vento. O crepúsculo caía em uma festa de ouro e de fogo sobre os montes de dunas do além. Quando então ela lhe disse, falta-me apenas uma questão, porque em todas as situações eu me saí muito bem. Mas alguma coisa me diz que a minha conduta não foi correta. Como não tenho a experiência dos teus anos, nem a eloquência da tua reflexão, desejo colocar na mesa do teu juiz um problema que me aflige. Naquela manhã, a caravana ainda não havia desaparecido na direção do deserto, quando uma serva me veio chamar para atender um ancião que batia a porta. Era um homem que tinha nos olhos a luminescência das estrelas. No sorriso desenhado na face crestada de sol, as pérolas de ofir transformadas em dentes bem cravados na boca. A testa larga me parecia o esplendor do mês de ramadã. Os cabelos anelados e salpicados da neve dos anos adornavam-lhe a face maravilhosa que uma voz musical de flauta de prata chegavam aos meus ouvidos em uma música penetrante e inesquecível. Mulher, dizia a ele, aprove-lhe a eleger-te a mulher mais ditosa do oásis. E por isso mandou-me consultar-te se estarias disposta a guardar uma pérola como ninguém possui no escrínio da tua ternura, porque tu mereces uma gema que se me apresenta a cola mais preciosa e ninguém a semelhança tua possui dignidade e valor para tê-la até o dia em que ao Senhor do céu, da terra e dos areais a plover de tomá-la de retorno, brindando-te a felicidade de possuí-la pelo largo período em que estiver deposta nas tuas mãos. E arrancou-me da intimidade da sua túnica uma bolsa de veludo azul e de dentro dela uma gema qual dos meus olhos jamais contemplaram. Era uma pérola como um bago de uva, pálida e refulgente, perfeita e grandiosa, que lhe brilhava na mão como a lágrima de Deus, e que refletia a claridade do dia com o espelho mágico reduzido na ternura dos seus dedos. A minha bisceu fez que o sangue me ardesse nas veias, e a minha cobiça trouxe aos meus olhos reflexos de desespero. Mas que deverei fazer para merecer a joia? Indaguei-lhe inquieta. Ao que ele renarguiu, já o fizeste. Tu a mereces e foste elegida para guardá-la, mas não é tua. Ao Senhor aprove mandar-te como empréstimo, porque aqueles que servem a verdade merecem prêmios. E como na vida terrestre tudo passa tão ligeiro como a noite de sofrimento, ou um dia de alegria, eu te venho oferecer para que a retenhas e a desfrutes, até o dia em que eu retorne, para levá-la de volta ao seu verdadeiro dono. Eu percebi, marido, que aquele homem velho e desgastado, embora de olhar estelar, não viveria muito tempo e se ouvidaria. Aceitei a proposta. Ele disse que, no instante em que desejasse, eu devolveria. A joia, no entanto, iria fulgurar no meio das outras gemas, e dos adereços, e de todos aqueles tesouros que estão guardados em nossa caixa especial de ébano. Ele sorriu. E me disse, eu voltarei. Não duvides da sabedoria de Alá. Eu voltarei um dia para tomá-la de volta. Deu-me. E eu senti nas minhas mãos emocionadas o contato frio da gema preciosa. Aquecia. Estreitei-a de encontro ao peito. Deixei-me empolgar e, tomando, dei uma corrente de udo trabalhada. Eu adetive entre os meus seios e acariciei-a. Temendo que me fosse roubada, guardei-a. Diariamente abri o cofre para deslumbrar-me com seu brilho. E para tocá-la suavemente entre os meus dedos. Quando hoje, exatamente hoje, quando eu me preparava e me vestia para guardar-te, a mesma serva veio correndo dizer-me, senhora, aquele eremita do deserto, aí está. Eu me congestionei de cólera e o recebi com enfado. Que desejas de mim, peregrino? A gema. Qual gema? A pérola. Qual pérola? A que eu deixei aqui há quatro duas atrás. Deves estar enganado. Eu sou mulher rica que possui gemas tantas, que não aceitaria de um peregrino a mendigar uma pérola a mais. Mulher, eu te trouxe uma pérola de ofir. A mais rara que os olhos humanos contemplaram. E disse-te que era um empréstimo de Alá. Venho agora buscá-la. Alá delegou-me o direito de tomar-ta de volta. Para colocá-la na sua coroa de rei. Para que todo o universo possa vê-la esplender. Vai buscá-la. O que eu desejo saber, marido? Qual seria a minha atitude correta? É verdade que ele me emprestou. Mas eu empenhei a minha vida por guardá-la. E estava disposta a que se um ladrão entrasse na minha casa, eu perderia a minha existência. Mas defenderia a minha propriedade. Eu tive então uma decisão. E esta decisão me atormenta. Gostaria de saber o que farias tu. O marido tocou-lhe o ombro desnudo carinhosamente e lhe disse, Mulher, ele te deu a pérola? Não. Emprestou-me. Ele te disse que voltaria a buscar? Sim. Afirmou-me. Tu amavas a pérola? Sim. Eu a amo. É tua. É quase minha. Porque eu a tenho guardada e a defendo e a cuido. Mas não é tua. Terias que devolvê-la. Porque em verdade, ela não te pertence. Oh, marido. Será que me enganei na decisão? Vem agora ver nosso filho. E abrindo uma cortina pesada que separava da alcova a sala de estar, apresentou-se sobre o leito de linho alvinitente a criancinha que estava morta. E disse ao companheiro, Eis aí a pérola. Allah não lhe emprestou. E na madrugada de hoje, quando eu toquei nosso filho que tiritava de frio, eu escutei ela dizer-me, mando buscar a gema que te emprestei, arrancando-a do escrínio da tua alma. E eu lutei com a mensageira da morte. Eu enfrentei-a com a minha vida. Mas ela me disse, não é a tia quem venho buscar. É a pérola de Ofir. Eu te agradeço a vê-la engastado no tesouro. Adornado-a de diamantes e outras joias raras. Mas Allah deseja para que ela fulgure numa constelação de estrelas. E seja no empírio a mais fulgurante de todos os ásperos. Sem argumento nenhum, devolvi nosso filho. Porque Allah nos emprestara para que o nosso anjo agora nos céus possa ser um sol apontando o caminho das caravanas perdidas no deserto da vida. E o Talmud conta que a morte é a mensageira da vida. Que a divindade manda a terra diariamente a passear. Bate a uma porta e deixa um tesouro. Bate noutra porta e arrebata uma joia. Chega no lar e deixa uma gema. Chega adiante e arrebenta o escrilho de ternura. Para levar um pedaço de diamante de vida. Afim de que as noites da terra sejam menos escuras. E o caminho das estrelas seja mais atraente. A morte interessa a todos. Porque todos vamos morrer. O que importa essencialmente é descobrir na dicotomia da vida e da morte. Que é a morte e que é a vida. A revelação religiosa de todos os tempos. Propôs que morte é vida. E a doutrina espírita há 131 anos atrás. Estabeleceu que vida é morte. O ser integral é o ser espiritual. Que ao mergulhar na matéria perde várias das suas aptidões. Bloqueia a lucidez. E emporpece grande parte do conhecimento. Reencarnar-se é amortecer o conhecimento. Para limar arestas. Aprimorar sentimentos. Corrigir erros. E preparar-se para a vida espiritual. A vida da terra não é uma viagem ao agradável país da fantasia. Como muitos de nós pensamos. É uma aprendizagem na escola do ensejo libertador. Porque por mais larga seja a vida física. Ela é sempre curta na dimensão indimensional da realidade eterna. Uma lenda nórdica conta que alguém perguntou ao sábio. Dê-me ideia da eternidade. E o sábio apontando uma montanha de granito na cordilheira. Falou. Se por acaso uma ave frágil uma vez por século atritasse o bico na rocha até gastar a rocha inteira fazendo esta experiência de cem em cem anos por um minuto. Quando a rocha estiver desgastada, terá passado apenas um segundo da eternidade. Que é então a dimensão indimensional do tempo para uma vida física. Se a morte seifasse à vida, não teria qualquer sentido esta viagem aturdida no veículo carnal para a construção destrutiva da inteligência nem da razão. Que a morte é o fenômeno biológico. Porque no nosso estado onírico, quando nos desdobramos pelo sono parcial, libertando-nos do corpo, a lucidez é ampla. A possibilidade de bilocação é veloz como pensamento. O raciocínio e a atividade transcendente são maiores do que as concepções audaciosas do intelecto. E quando retornamos ao bloqueio material, obscurecem-se-nos a visão, a claridade mental, o raciocínio. E nós jazemos em lamentável penumbra. Mas o Espiritismo, confirmando a tradição de todas as religiões, provou que o ser não é o corpo. E Charon tem uma colocação notável, quando ele afirma que nós, por um atavismo injustificável, sempre dizemos O meu Espírito, como se o corpo fosse dono da alma. O que nos leva a dizer, numa colocação reformuladora, Ele, o Espírito, que me dirige o corpo. Porque o corpo não passa sem o Espírito, mas este vive sem o corpo. Então, a doutrina espírita nos veio demonstrar que a vida na Terra tem um significado muito mais importante do que aquele que lhe atribuímos. E que os nossos sofrimentos são colheitas de nossos atos. E que ninguém, ninguém mesmo, tem o poder de mudar o rumo do nosso destino, senão nós. Nem alterar a trajetória da nossa vida, senão nós. Nem resolver os problemas que nós arranjamos para nós mesmos, senão nós. A função religiosa do Espiritismo é libertadora. É de conscientização de nós todos para morrer. O nosso atavismo religioso materialista, somente pensa em nos preparar para viver. Para gozar, para resolver pequenos senões. Para nos ajudar na equação de situações socioeconômicas, humanas, interpessoais. E a nossa vida gira em torno de relacionamento interpessoal, de salário, de comida, de projeção social, de automóvel, de um eletrodoméstico. Até a hora. Em que o câncer nos anuncia que estamos com data marcada? A Aids nos chega produzindo-nos uma surpresa cruel. Ou simplesmente uma parada cardíaca que não nos dá aviso, nos arrebata. E fazemos um quadro de desespero, resultado da larga temporada de acomodação. Não nos queremos veementemente preparar para morrer. E quando alguém nos sugere, temos saídas sofistas. Mas que barbaridade como tem coragem de falar numa hora dessa, a respeito da desgraça que é a morte. A morte é apenas paradoxal. Ela vai onde não se deseja e não passa por onde se aquece. Ela arrebata o jovem e deixa o acião, leva o sadio e deixa o doente. Mas todos irão. Questão de tempo. Porque pós tergarmos as nossas reflexões em torno da realidade, referindo o perpétuo anestésico da ilusão, a morte virá. Já está caminhando em nossa direção. E é necessário que nós, os cristãos, em geral, e os espíritas em particular, comecemos a arrumar a nossa realidade de retorno. E nos desapeguemos mais de tantas misérias pequeninas, a que atribuímos valores, tornando a nossa vida insuportável, pela supervalorização de coisa nenhuma, em detrimento daquilo que é mais importante. O amor, a paz, a ação do bem, a serenidade íntima, como Francisco de Assis capinando o jardim e esperando continuar capinando o jardim. Diz-se a filosofia, estesia, manifestações poéticas, que chá, que a morte também arrebatará. Como levará o cínico, o déspota, o incréu, o duvidoso, aquele que acha que não vai morrer? Nunca! Porque há muita gente que pensa que não vai morrer nunca. Não obstante o cotidiano, trazendo-nos a visão da realidade da desencarnação. mas haverá a vida, é a pergunta de todos. Alguém me propôs muito recentemente. E se não houver? Ele respondi, e se houver? Porque se não houver, ninguém perdeu nada. Valeu pelo bem-estar de ter vivido bem, em paz e com alegria. E se houver? E não tiver vivido bem, nem em paz, nem em alegria, e tiver que viver agora mal, em sofrimento, e retornar pior. Porque a lei de probabilidades matemáticas é meio a meio. No septicismo. Mas a verdade é de 99,999 numa dízima periódica. Porque todos que voltam dizem que é sim. Ainda não voltou ninguém para dizer como é essa fiada? Olha aí, eu morri, acabou. Está vendo que acabou? Só há afirmativas. E em todos os lados, estas afirmativas se nos apresentam, dizendo que aqueles que sobrevivem prosseguem conforme viajaram. eles partem com a bagagem que arrumaram. Eles despertam com o cabedal que possuíam. Aí, a consciência transparente se abre no leque de lucidez. O arrependimento abraça-se à saudade. E esta é o remorso. E esta é a angústia. E a angústia produz o clima de dor pelo tempo que se perdeu. Como aluno. Que acreditando que na hora do exame final no dibria a consciência do mestre e passa e vai reprovado. E dá-se conta que não lhe valeu nada a astúcia. E o único prejudicado foi ele. Porque a escola prossegue como é e o mestre com o que sabe ele com a sua ignorância. Mas mesmo que ele no dibriasse o mestre ele vai enfrentar a vida com o diploma na mão e com a consciência bloqueada pela estupidez. Constatando que há que viver de audácia e de astúcia de habilidade e da sua própria incapacidade. Porque a consciência a ninguém poupa. O fenômeno da morte é muito importante. E para o equacionar veio a filosofia espírita ensinando-nos a viver morrendo bem. Cada instante que passa é um instante de adeus. Que bom que já se foi e que se foi bem. Porque os maus momentos também se vão e devem ir sem deixar saudades indo bem. Mas o espiritismo na ciência espírita prova que a morte é uma vida consoladora. Quão agradável é o despertar da consciência em paz. Haverá bênção maior do que o reencontro de seres amados de quem já nos esquecemos de quem nos não recordávamos mais de haver amado e vê-nos ressurgir braços abertos e acarinhar-nos. Aqueles que nos perceberam na longa viagem retornarem vitosos para nos receberem na aduana da nova realidade quando fracos em covalicença de encerrarmos os olhos e ouvirmos o hino da madrugada eterna como me disse doutor Bezerra de Menezes. Eu indaguei um dia há muitos anos atrás como é o despertar doutor Bezerra e ele me disse a sensação de um ascensor que desce um sono reparador e uma mão cariciosa na testa enquanto uma doce voz nos chama suavemente Bezerra desperte para a vida e com o olhar nevoado de pranto eu vislumbrei a presença de Celina aquele anjo tutelar que é a mensageira de Maria encarei-a emocionado e lhe disse Celina minha filha e ela me abraçando bem-vindo a pátria eternamente vivo ah meu filho o desfilar de pessoas queridas meu filho a quem a morte arrebatara antes a minha primeira esposa que me antecipou na viagem do leito mortuário aqueles a quem minhas mãos estenderam a côndia de pão a ternura da caridade em um coral de vozes que cantava na parte exterior do lugar que me hospedava um hino de benção não há palavras que possam pintar o amanhecer não há palavras que tem colorido despertar na pátria eu interroguei a duzentos espíritos e adotei a resposta de cada um desde a minha irmã suicida a que eu perguntei então o que é que você sentiu quando percebeu que estava morta ela se suicidara com cianureto e mercúrio e ela me disse o que eu percebi demorou vinte anos dos relógios da terra para eu dar-me conta que o veneno havia destruído o meu corpo porque o que eu percebi foi a aflição de que eu queria me libertar somou-se a ardência do veneno corroendo-me e aos vibriões nas minhas carnes apodrecidas dentro da cova rasa das quais eu queria fugir e me sentia amarrada escorregando do cadáver que me derrubava e ouvindo-me vozes a gritar não era morte miserável a tua morte é a vida foge agora vinte anos de vinte anos ouvindo as preces de minha mãe as suas preces e rogativas e eu dizia eles pensam que eu morri mas eu estou viva eu estou aqui encarcerada quando eu vi seres como animais me arrastarem e me porem numa jaula como uma fera não querias morrer agora vai ser condenada vai pagar pelo suicídio o suicídio é crime e se viciaram-me e maltrataram-me até um dia que uma mão carinhosa abriu a porta e eu pude dormir dormir e acompanhar você sabendo que o corpo não era vida perguntei ao médium a quem eu conheci Antônio Loreto Flores que era um irmão da caridade flores como é o despertar além da morte ele que nos anos 50 recebia diariamente um saco de correspondência saco de cereais para 50 quilos com correspondências pedindo-lhe ajuda como é flores ele me disse o câncer que me dizimou produziu-me muitas dores de repente eu senti um alívio um grande alívio um alívio que me fez dormir até que alguém me tocou suavemente e me disse flores está na hora de despertar e quando acordei que olhei do meu lado estava doutor Bezerra sorrindo e eu lhe disse que bom desenvolve-me a clara evidência estou vendo do senhor doutor Bezerra ele disse esta clara evidência você não perderá nunca mais vai ver-me diariamente em pé eu morri indaguei-lhe não flores transferiu-se para a vida porque ninguém morre 200 espíritos me deram impressões das mais variadas classes sociais nos mais diferentes estados emocionais que eu tenho catalogado mas eu pude aquilatar a grandeza desta doutrina na semana passada em dois eventos o primeiro deles em Ribeirão Preto onde fizemos um seminário de ciência do espírito em nove horas corridas de domingo dia 30 de outubro passado no dia imediato 31 após um encontro com espíritas pela manhã e uma conferência à noite eu fui à casa de um casal conhecido para um ligeiro lanche e o casal nos pediu para que orássemos enquanto orávamos acercou-se-me um jovem desencarnado de 19 anos a quem eu já conhecia psiquicamente e me disse eu quero falar hoje pela sua voz a papai e a mamãe e a família reunida e incorporando-se por meia hora ele falou diretamente aos seus familiares da terra em um intercâmbio de pais e filho de filho e irmãos de amigo e companheiros e ao encerrar ele lançou esse réptico querem fazer alguma pergunta depois de haver recordado mil incidentes na sua vida física detalhes que só um pai e uma mãe conhecem porque ninguém consegue ludibriar a consciência de uma mãe saudosa quando finge estar com o seu filho querido ou de um pai ao terminar a entrevista seu pai gravou mais ou menos estas palavras eu lido com a mediunidade a largos anos mantive contacto com o médium por cujo intermédio os espíritos davam o nome a data do óbito do nascimento o número do telefone o endereço e os nomes dos seus amigos conheço da matéria mas a comunicação que meu filho deu foi a mais perfeita que eu jamais ouvi por Chico Xavier ele deu nove comunicações quando partiu da terra vitimado por um acidente na via Anguera ele deixou uma namorada e numa das mensagens ele colocou sutilmente há um problema em nossa família junto a Abel para o qual ele peça o papai e mamãe querida uma solução razoável e gentil ninguém sabia que problema era eles voltaram a Ribeirão Preto com esta frase martelando a cabeça à noite Chico recebeu outra mensagem esclarecedora telefonou para o casal que voltou a Uberaba e o filho lhes disse na intimidade de jovem eu deixei no corpo da namorada querida a semente de vida se for possível não a deixem na rua da amargura os pais voltaram foram descobrir quem era a namorada a namoradinha havia tido um filho nobre em memória do seu amigo que partiu registrou o filho sem dizer o nome do pai agora era o namorado que voltava do além para dizer a família que ignorava do fato ninguém sabia só ele e ela e os pais no ato de nobreza impar tomaram providência junto ao juiz anular o registro antigo registraram o neto em homenagem ao filho e depois foram levar o atestado civil de nascimento para Chico como dedicatória ao querido vovô Chico o carinho do seu neto Renézinho esta certeza vinha agora a ele no nono ano de desencarnação agradecer aos pais por outro médium vier a dizer detalhes da vida da família acontecimentos nesses largos anos fazendo que aquele casal vertesse lágrima saída do refólio da alma dois dias depois no dia seguinte dia primeiro na cidade de Botuporanga para um público de duas mil e quinhentas pessoas após a palestra numa fila imensa acerca-se um casal com um gravador na mão e pede notícias de uma filhinha a filhinha havia desencarnada fazia dois anos então Joana de Anjos me aparece e diz nós trouxemos a filhinha e vamos inaugurar uma era nova na sua mediunidade ela vai escrever aqui e agora para os pais pegamos de papel e ali diante de todos numa fila sem prece sem concentração Joana toma da mão da pequenina e escreve uma carta de ternura Taísa Mayra dois anos anos de idade ela estava brincando com a mãezinha à porta chutou a bola a bola colorida foi correndo ela foi atrás e o muro simplesmente caiu em cima dela e matou-a sem nenhuma explicação pode haver uma tragédia igual a mãe olhando às cinco horas da tarde a filhinha brincando e aquele muro resistente que sempre esteve ali cair exatamente nesta hora e matar a criança sobre os escombros e a mãe me disse não estraçalhei a cabeça porque não tive tempo o tempo que eu tive foi arrancar as pedras os tijolos erguer a minha filha morta nos meus braços não demoraram dois minutos a gargalhada dela atrás da bola e a morte e agora dois anos depois a filhinha vinha dizer mãezinha eu completei o ciclo o suicídio de ontem terminou-se na libertação de hoje estou viva e quando eu li a mensagem as lágrimas daqueles pais então ela me pôs a mão e disse interrompa o senhor mas show de felicidade as minhas lágrimas a minha filha está viva é ela é ela falando e todo o público ali em torno da mesa chorou e o suave perfume balsamizou aquele momento final de Thais Amara com dois janinhos guiada pelas mãos abençoadas de Joana de Ângeles só a vida vida abundante como dizia Paulo aonde está tua vitória ó morte onde está o teu galardão a vida devorou a morte e a morte foi consumida pela realidade da vida meditemos meditemos deixemos à margem os senões do caminho consideremos que de um momento para outro o peregrino das estrelas chega à porta e nos dirá venha buscar a joia que te dei para guardar o altíssimo desejo a para brilhantar os céus ou simplesmente diga venho buscar e que lástima que ao invés de um sol fulgurante eu levo uma labareda que se apagou transformada num carvão de tristeza mas vem chegou o teu momento meditemos e amemos façamos da nossa vida o céu com o arco-íris de esperança coloquemos na tarde chuvosa nessa refração de raio de sol o arco de luz colorida anunciando o começo e o fim biológico mas a plenitude da vida e vivamos de tal forma que ao partir como dizia Confúcio deixemos todos chorando em homenagem àquele momento em que chegamos e fizemos que todo mundo sorrisse o fim o fim o fim o fim o fim o fim Obrigado.